E acabou, acabou, não desjagou Fica junto que contigo me amarrou Pois eu sei o teu sabor que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Vai bem bailar, tem dançar em sal de burro Onde nasceu você comigo a dor é minha Te pegar e te abraçar, te cheio de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora Só não é banchada Se o mundo acabar em cachaça, eu sou o primeiro a morrer Oi, boa noite Isso aí, ó Filma, a pessoa cansar Que amor, por favor Fica junto que contigo me amarrou Pois eu sei o teu sabor que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Oi, bem bailar, tem dançar em sal de burro Onde nasceu você comigo a dor é minha Te pegar e te abraçar, te cheio de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora Alô, uniforme Pra terminar no verão, mas onde que vem, se Deus quiser A gente tá na hora Quem gostou, clique em silêncio Bah, babuno Tchau, tchau Tchau Tchau